O que você tá fazendo aqui, moço? Eu, eles me afastaram, que eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia Má, cá, quarenta e cinco Má, cá, quarenta e cinco Má, 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 quarenta e cinco 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 Pode falar o que quiser Ela sempre pede, ó Quando toca aquela Do Diddy P7 Bota o bom, não no céu Taca-checa, canavara Bota o bom, não no céu Taca-checa, canavara Pode falar o que quiser Ela sempre pede, ó Quando toca aquela Do Diddy P7 Pode falar o que quiser Ela sempre pede, ó Quando toca aquela Que raça vai Putaria evoluída pra mulher Peta que manda agora Vai, toma Vai, toma Vai, toma Toto Toma na, toma, na, toma Na, toma na, toma Na só xodinho Putaria evoluída pra mulher Peta que manda agora Vai, toma Vai, toma Vai, toma Toma na tomada, tomada, toma na tomada, só sozinho Não só isso, mas eu quase bati no coronel lá Eles me afastaram que eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia bola que é da hora credit internal AME Dessas ele joga fora. O que você tá fazendo aqui, moço? Eu, eles me afastaram, que eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Má, cá, quarenta e cinco. Má, cá, quarenta e cinco. Má, 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 quarenta e cinco. Má, quarenta e cinco. Má, 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 quarenta e cinco. Má, quarenta e cinco. Má, 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 pode falar o que quiser. Ela sempre pede, ó, quando toca aquela. Doitinho de sete, bota o bondão no céu, tá com a tcheca. Má, cara, bota o bondão no céu, tá com a tcheca. Pode falar o que quiser. Ela sempre pede, ó, quando toca aquela. Doitinho de sete. Pode falar o que quiser. Ela sempre pede, ó, quando toca aquela. Toma, má, má, quarenta e cinco. Putaria evoluída pra mulher. P7 que manda agora. Vai, toma, vai, toma, vai, toma. Toma, 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 toma. Não só isso. Não só isso, mas eu quase bati no coronel lá. Eu, eles me afastaram que eu fiz uma baguncinha dentro daquele futebol. P7. Olha que é da hora. Pega as piranha. Descisa, ele joga fora. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Pra mim você é o mais pica danado.